Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. Não sei se o som tá alto ou tá baixo. Eu não andei regulando ele direito ultimamente. Mas, enfim. O vídeo de agora, enquanto eu mexo aqui junto dos sons, é uma OCP, Oficina de Criação de Personagem. E a gente fala que tá meio baixo. O que eu quero debater hoje, agora deve estar mais alto, é um problema engraçado. Na verdade, é exatamente a fundamentação do que significa problema e solução. Essa OCP é uma espécie de experimento, como todas as outras OCPs, mas essa aqui é um pouco mais teórica. E eu não tenho certeza se ela é válida. Eu acho que ela é bem complicada de ser válida. Mas a teoria é a seguinte. Toda vez que você tem um problema, e toda vez que você cria um problema, ou toda vez que você cria uma solução e toda vez que você tem uma solução, a dualidade problema-solução entra em vida. Ela entra em existência. É mais ou menos assim. Pra você ter um objeto, você tem que literalmente sensibilizá-lo. Tem que visualizá-lo. Tem que interagir com ele. Tem que estar na mesma sincronia. E é a mesma coisa com coisas epistêmicas, coisas abstratas, coisas subjetivas. Você tem que estar numa mesma sincronia que a sua subjetividade, pra que a sua subjetividade seja existente. Então, pra você ser existente, você tem que estar em interação com o mundo. Então você interage com o ar, interage com a terra, interage com as coisas biológicas, as não biológicas, interage com as coisas que a gente nomeia. Essa interação dá realidade pras coisas e as coisas dão realidade pra você. Porque você é uma espécie de movimento entre movimentos, por assim dizer. Quando você pensa em problemas e em soluções, que são conceitos, conceitos caracterizativos. Eles caracterizam certos elementos da realidade. Se você traz elementos intelectivos, intelectuais, de episteme, de conhecimento em relação à análise ou para a análise, você está analisando um nicho, um segmento, um englobamento, algo delimitativo e delimitado, que te oferece certa quantidade de informação. E a pegada é, o que é um problema? Um problema é uma investigação, é um questionamento, é uma análise da complexidade. Toda vez que você pensa que aquilo é um problema no campo de problematização, você, mesmo que você não crie a resposta, que você não tenha a resposta, que você esteja investigando a possibilidade da resposta, a resposta existe. E é essa delicadeza. Quando você tem uma pergunta, a resposta existe. Se a resposta não foi desvendada, desocultada, desvelada, a resposta é a própria pergunta. Se você não tem uma resposta, a resposta é a própria pergunta. E se você tem uma resposta sem uma pergunta, a resposta é a própria pergunta. Pega uma resposta sem você perguntar, que não tenha nenhum tipo de questionamento. Pega uma coisa que seja óbvio, senso comum, tipo uma coisa comum a todos, que todo mundo chama com o mesmo nome na sua língua. Pega um copo de vidro. É a resposta. O copo de vidro não é uma pergunta, é uma resposta. Agora, ele, ao ser uma resposta, ele é uma pergunta ou não é uma pergunta? E exatamente por ele ser uma resposta, por ele ter um nome, por ele ter uma identidade, uma fronteira, uma experiência e a ação do sujeito junto ao objeto, que é o copo de vidro, você tem uma pergunta. Sacaram? A pergunta se torna a nebulosa e oculta. Do mesmo modo como você pode pegar, e acho que eu falo yokai, eu sou yokai aqui no... Eu falo isso todo começo de vídeo. Tem gente que não é otaku, tem gente que não conhece cultura japonesa. E se eu não der essas pistas, a pessoa vai olhar, o que é yokai? É uma pergunta. E onde está a resposta disso? Na própria pergunta. Yokai é yokai. Não que seja uma redundância ou uma ciclicalidade, embora seja também, mas a pegada de que toda pergunta tem uma resposta, da resposta uma pergunta, mesmo que você queira dar outra resposta. Ou dar outro nome, dar outro significado, outro propósito, outra experienciação do objeto. Não é como se o objeto fosse inerentemente aquilo que você designa que ele é. O que eu quero dizer com isso é que... É complicado. Entendeu? A tensão do negócio. Se você tem uma resposta e uma pergunta que tem correspondências intrincadas, que fazem uma espécie de paralelo determinado entre uma é outra e uma corresponde a outra. Por exemplo, você se questiona o que que era yokai. E você se pergunta, e você investiga, e você descobre uma resposta. Essa resposta nunca vai ser definitiva. Porque a resposta que você der, sem ter investigado, ela é válida também. Mas como a gente tem uma espécie de entendimento complexo científico da natureza, a gente interage com ela de maneira propositiva. Porque a gente vive de maneira científica. Experienciando, experimentando, tirando conclusões e tirando diversas informações da nossa aplicação como existência dentro das relações. Como indivíduo existente dentro das relações. Isso quer dizer o que? Bem, em prática isso quer dizer que a gente alcança tendências de forma. Não só tendências de forma de ter uma forma. Tendências de forma de transformar uma forma. Mas também tendências de forma de significar uma forma. Enfim, de abstrair uma forma. De subjetivar uma forma. De materializar através da subjetivação da forma. Na ideia e na própria alocação da ideia ou da palavra. No objeto designado, no objeto experienciado. Aí você me pergunta. A ideia é uma coisa distante do objeto? Sim e não. A ideia pode ser, como eu falei, uma palavra aleatória na sua cabeça. Ou ela pode ter uma correspondência pragmática, aleatória, anacrônica e nunca absoluta em relação a um objeto. Ou em relação a uma abstração, em relação a um sujeito, em relação a uma informação, em relação a um conhecimento. É tudo a mesma coisa. Tudo isso para dizer que toda vez que você tem um problema, você tem uma problematização, você tem uma solução. Tudo bem. Moralizando, existem qualidades de solução. Você tem uma qualidade que a qualidade, por exemplo, de você falar que eu caia e eu caia e não interessa a referência disso. Que seja uma espécie de redundância, autorreferente. Não uma resposta que você considera uma qualidade adequada. O que você faz? Você cria um objeto de imagem e de realidade, experienciado e ao mesmo tempo englobado, revestido pela sua potência intelectual, pela sua potência comunicativa com o objeto. E quando você faz esse revestimento, aplica essa solução, você se dá por satisfeito porque ele tem densidade e a qualidade aumenta junto à densidade desse processo de experiência. E você falar que o yokai é um ser mítico japonês que se designa a entidades espirituais, não humanas, entidades, digamos, místicas, entidades animadas, auras, intelectos do Shintoísmo, que são camis junto à propriedade de personalidade das coisas inanimadas ou animadas que moram num mundo paralelo, não apreensível pelos sentidos humanos. Tem todo um panorama de densidade nisso. Como eu falei, você tem toda uma cultura que, através da problematização, que tem um problema, ela usa a qualificação adequada que tenta dar conta do problema. Ela nunca é absoluta e dá conta realmente do problema, mas ela se torna vigente como senso comum e como convenção. É convencionalidade que aquela resposta esteja adequada à pergunta. Mas, como eu falei, se existe uma pergunta, se existe um questionamento, se existe uma problematização, existe uma solução. A solução, ela pode não ser a mais aceita. Como, por exemplo, as pessoas passam fome. Sim. Qual a solução disso? Se alimentar. As pessoas passam fome porque alguém toma posse da terra e não deixa a pessoa plantar e priva ela dos meios de subsistência dela, de cultivo da agricultura, de cultivo dos alimentos, para que ela possa proliferar essa alimentação, proliferar essa cultura agrícola e, assim, se alimentar. Alimentar os seus semelhantes, alimentar os seus animais domésticos, enfim, tudo isso. A complexidade, a densidade. Se você tem uma problematização, que é as pessoas passam fome, você tem uma causa, então você cria uma racionalização. A resposta, óbvia, as pessoas passam fome porque elas estão vivas. A resposta não é melhor ou pior do que as pessoas passam fome porque alguém é dono da terra. As pessoas passam fome porque as pessoas são biologicamente determinadas a passarem fome. Ou as pessoas passam fome porque é um conceito criado para designar um mal-estar físico ou um mal-estar existencial que diminui a potência energética da pessoa, o ânimo da pessoa e, no longo do tempo, a pessoa entra em degradação de forma de degradação biológica, chamada morte, chamada decadência das suas estruturas orgânicas e corpóreas, em decomposição, porque ela morreu de fome, porque ela não comeu. Então, a manutenção da vida da pessoa é manter um ciclo de alimentação constante que é dependente e inerente à questão, à pergunta, ao questionamento. As pessoas passam fome, as pessoas sofrem de inanição alimentar. Existem muitas respostas. E as complexidades de porque a pessoa passa fome vai pela teia social e pela teia existencial. Na existencial, lidando com o meio, lidando com as possibilidades de você se nutrir através do meio, que é parte operante e integrante da sua vida. Por exemplo, beber água, comer um animal, comer um vegetal, ou comer, sei lá, nem que seja um inseto, ou um verme, ou um peixe, ou no caso de pesca. Você é onívoro. Você come frutas, colher frutas, talvez folhas, tubérculos, pode ser desde broto de bambu, até alface, até uma mandioca, uma beterraba, e outros tipos de vegetais, porque você é onívoro. Você se nutre através da alimentação, através de diversos tipos de alimento. A PHD. Você passa fome por causa do ambiente ou você já dominou o ambiente porque a problematização tem uma resposta dada? A resposta dada à fome é parte inerente da vida. A fome é causada por existir. A fome é causada por estar em sociedade, porque alguém está, por exemplo, tomando posse de um território fértil, agricultável, cultivável. Então, temos aqui uma problematização e uma resposta. Se você tiver a resposta só e não a problematização, é a mesma coisa. Temos no terreno a resposta, não estou perguntando, tem um fato. Fato é, alguém é dono do terreno e aquela pessoa não é dono do terreno, aquela pessoa que é dono do terreno tem comida e aquela pessoa que não é dono do terreno não tem comida. Não tem uma problematização aqui. Tem um fato. Aí, o problema é, essa solução, essa conclusão desse fato, ela pode vir a trazer mal-estar. Só que ela só vem a trazer mal-estar junto à interação com esse fato. Então, é uma coisa que anda de mão dada. É como se fosse uma dualidade não-dual. É uma dualidade monolítica. Uma dualidade... Como é que é a palavra? Anti-dualidade? Filosofia monoteísmo. Não, monoteísmo. É não-dual. Eu não lembro qual o termo filosófico para isso. Mas é não-dual. As coisas são complementares. É como se fossem energias diferentes tomando formas diferentes adequadas à conceituação intelectual sobre a relação com o fato. Então, a problematização da pessoa ter fome é ela estar viva. E ela estar viva é a própria solução. É a própria problematização e a própria solução. Por ela estar viva, ela pode se nutrir. Ela pode suprir a problematização com uma solução. Se ela já não está viva, não tem mais problema. Então, a solução e o problema morrem conjuntamente. Aí você pega apenas fatos. Fatos não conscientes. Fatos materiais. O problema de um corpo em decomposição é que ele vai exalar odores. Que ele vai exalar energia para o meio ambiente. Que ele vai ser consumido por outros seres vivos. E a solução disso é exatamente a mesma coisa. Que ele vai exalar odores. Que ele vai exalar matéria. Que ele vai se decompor nas suas partes mínimas e vai ser consumido pelo ambiente. Provavelmente por ambientes de seres orgânicos. Que vão literalmente degradar a matéria ali. Se não tiver seres orgânicos. Se esse corpo for parar suas funções mecânicas longe de seres vivos. Ele se torna um corpo preservado. Que nem uma pessoa no espaço. Que a única coisa que vai virar ela vai virar uma múmia. Porque a água dela vai evaporar. Mas se a água dela não evaporar. Ela se mantém perfeita. Como um corpo orgânico. Sem ser decomposto. Porque não pode ter processo de decomposição. Logicamente que ela não vai ter a circulação do sangue. A mobilidade muscular. A transmissão cerebral eletrônica. Ou os impulsos mecânicos. Que vão para o resto dos outros membros. Mas em tese. Em teoria e na prática. Ela mantém a estrutura física. Aí se ela interagir com outras coisas. Ela colapsa a sua estrutura física. A mesma coisa que você. Se você interagir com um revólver. Você vai levar um furo. Vai ter um sangramento. O seu tecido vai romper. Vai ter hemorragia. Vai ter colapso dos seus músculos. Nervos. Onde a bala atingir. A mesma coisa com o humano no espaço. Ele vai interagir com a radiação. Ou ele. Se ele não tiver no meio onde tem a interação com a radiação. Se ele não tiver no meio onde tem nenhum tipo de coisa que degrade a água dele. E as moléculas do corpo dele se mantenham estáveis e estruturadas. A forma dele se mantém permanente. Ele vai se manter com a mesma constância de forma. A mesma coisa com uma pedra. Que não é erodida pela chuva. Se a pedra não é erodida pela chuva. Se nada interage com a pedra. Ela não muda da forma dela. Ela mantém-se com aquela mesma forma eternamente. E um corpo humano é a mesma coisa. Se nenhum outro ser orgânico interagir com ele. Ou ser decompositor interagir com ele. Ele mantém a estrutura. E a mesma coisa com perguntas, problematizações e soluções. Se não tiver nada que interaja com as perguntas. Ou com as problematizações. As problematizações são soluções em si mesmas. Ou seja. Estão em harmonia com o meio. E é isso. As perguntas e as respostas estão inseridas dentro da própria existência. Da própria coisa dada. Entende? Ficou um pouco abstrata essa OCP aqui. Eu sei que ficou um pouco estranha. Mas se vocês pegarem o fio do raciocínio. De que. O problema e a solução. Eles são. Eles tem que estar inseridos. Potencialmente e inerentemente dentro da. Do objeto de análise. Ou seja. A moral da história é. Todo problema. Que o humano criou. Por interagir com o meio. Ele criou o problema. Ele potencializou o problema. Ele não que ele criou. Porque o problema já estava lá. Era potencial ali. Mas ele materializou a problematização. E materializou a solução. Então. Toda a realidade humana. De problematização. De questionamento. De investigação. E de. Encontro da solução. Encontro de mecanismos. De correspondência. De mecanismos de. De conhecimento. De mecanismos de. Cultura. Já estão dados. Na existência. O que o humano faz. É. Por a tona. Por na superfície. E fazer literalmente. Um drama. Um teatro. Ou uma interação. Com aquilo. Não negativo. Não é negativo. Mas uma. Uma vivência. Com a vida. Uma vivência. Com o meio ambiente. Essa vivência. Ela é uma vivência. Que traz a tona. E. Põe em ebulição. A. A conceituação. A correspondência. A significação. Daquilo que é um problema. Daquilo que é uma solução. Daquilo que é uma. Circunstância de relações. Podem ser circunstância de relações. Normalmente. São circunstâncias de relações. Interpessoais. Sociais. Que tem. Impactos. Onde. Você cria. O mal estar. Através da vida. Você sente. Agredido pela vida. Vivendo. E você sente. Agredido pela vida. Vivendo na vida. Por exemplo. Se você. É um ser humano. Numa savana. Cheia de leões. Cheia de animais. Predadores. Você se sente. Agredido pela vida. Porque. Esses animais. Eles vão agir. De acordo. Com o instinto deles. Para suprir. A energia deles. De alimentação. Que eles estão com fome. E eles provavelmente. Vão atacar você. Porque você. É uma presa. Isso. Alocado. Na sociedade humana. Sem assassinato. Biológico. É equivalente. Você é uma presa. De consumo. Dos seus semelhantes. Para que os semelhantes. Usem você. Para viver. E eles se nutrem de você. Eles podem se nutrir de você. De maneira. A propagar a espécie. Ou seja. Fazendo uma sociedade. Ou eles podem se nutrir de você. De maneira. A propagar. Um poder. Ou seja. Utilizá-lo. Manipulá-lo. Às vezes escravizá-lo. Às vezes matá-lo. Às vezes simplesmente. Não matá-lo. Mas torná-lo um trabalhador. Um proletário. Alguém independente dele. Inferior a ele. Submisso. E que. Provenha. Ao dominante. A parcela dominante. Ao indivíduo dominante. Vantagens. De conforto. E de segurança. O patrão. Tem muito mais conforto. Tem muito mais segurança. Ele exerce muito menos trabalho. Arriscado. Em geral. Em geral. Do que. Os funcionários. Que ele contrata. Os funcionários. Que dirigem caminhões. Que operam máquinas. Que se cansam. Que vão em transporte público. E o patrão. Como dono. Como. A hierarquia. De gerência. A hierarquia. De comando. A hierarquia. Enfim. De estratégia. Molda. A rotina. Daqueles que trabalham. Para ele. Mas ele está. Numa. Espécie de posição. Privilegiada. Porque ele corre. Menos riscos. E meio que. Ele exerce energia. Exerce trabalho. Um trabalho diferenciado. Mas. Esse trabalho diferenciado. Coloca. A organicidade dele. E a recompensa. Que ele ganha. Também. A maior. A hierarquia. Da cultura. Geral. Humana. De. Vocês entendem isso. Vocês sabem. Vocês provavelmente trabalham. Mas. Ele ganha. Uma espécie. De. Segurança. Mesmo. Uma espécie. De vida mais. Estável. Vida mais. Perene. Do que o funcionário. E isso. É a mesma coisa. Que um processo. De. Só que não. De matar. E de consumir a carne. Como seria um predador. Na natureza. Mas de consumir a vida. Da pessoa. Enquanto a pessoa. Serve a você. Entende? Isso é um problema. É um problema. Uma problematização. É uma problematização. Por quê? Porque uma pessoa. Que está servindo alguém. Ela não está em par. De igualdade. Ela não tem equidade. Ela não pode ter acesso. As mesmas. Regalias. As mesmas. Felicidades. As mesmas. Condições de vida. A mesma. Segurança. Isso é um conflito social. E a solução. E o problema. Está dado. Primeiro. Porque tem a moral. A moral diz. É. É. Se você não tem. Certa segurança de vida. Se você não tem. Certa dignidade de vida. Se você vai morrer. É ruim. Então você tem que ter. Uma espécie de. Modo de vida. Adequado. Para que você não morra. E. Isso é. Existência humana. É. Cultura humana. Só que isso aí. Realmente. Não é um problema. Intrínseco. É um problema. Criado. Porque. Você vai morrer de modo de outro. Em cenas. Você vai estar morto. Mas. Nas relações sociais. Você tem. Um problema. Que você. Acredita. Que a sua morte. A sua vida. Como você. É um problema. E. Ele. O sofrimento. É materializado. Ele é. Ele é. Expressado. Você sente. Incomodado. E você tem. Uma tendência. A minimizar. Esse incômodo. Criando soluções. As soluções. Elas não são. Absolutas. Também. Porque. Você não consegue. Mitigar. Ou. Ser imortal. Ou. Ser equivalente. Igual ao outro. Porque você. Já é uma. Diferença de energia. Diferença de. Individualidade. Diferença de forma. Diferença de espaço. E tempo. Do outro. Sobre o qual. Você está se comparando. E referenciando. Para dizer que. Aquele cara. Que está. Explorando você. É. É. Um inimigo. É um oponente. É alguém que te agride. Ele é alguém que te agride. Não estou dizendo que não é. Mas. Está vendo. O problema. A solução. Nascem juntos. Então. Tem tudo um trabalho. Para. Que esse problema. Que. Teoricamente. Cosmicamente. Não existia. Mas. É um problema. Antropocêntrico. Humano. Da sociedade. Do ser vivo humano. Ele nasce. Ele nasce. Junto a solução. A solução é. Você pode ser um escravo. Aceitando. Submetendo. E vivendo a sua vida inteira. Sendo submisso. Ao patrão. Do mesmo modo. Como você é submisso. Ao meio ambiente. Do mesmo modo. Como você é submisso. As suas células. Ou é submisso. Ao oxigênio. É submisso. Ao sol. Você pode se submeter. A um semelhante. Do mesmo modo. Porque você é escravo. Da vida. Você é escravo. Do cosmos. E você morre. Degrada. Então você pode. Ter esse tipo. De problematização. Que não é um problema. Porque é solução. Em si mesmo. Porque você vai morrer. Do modo de outro. Ou você pode ter uma problematização. Tempestuosa. De conflito. De ambição. E de falar. Cara. Terrado. Essa relação trabalhista. Vamos tentar mudar as relações. E eu acho que. O adequado. Justamente falando. É tentar mudar as relações. Eu não estou aqui negando. Eu estou fazendo uma análise. Mas é muito curioso. O quanto o problema e a solução. Nascem conjuntamente. Às vezes. A solução. Ela exige. Esforço. E na verdade. Ele exige trabalho. Em última análise. Toda resposta. É equivalente. A toda pergunta. E toda pergunta. Tem uma resposta equivalente. E por isso que eu estive falando aqui. Um mais um. Se igual a dois. Ou um mais um. Se igual a três. Ou um mais um. Se igual a cinco. Tanto faz. Para o mundo. Para o universo. Tanto faz. Para o ser humano. Na cultura humana. No antropocentrismo. Não. Tem que ter um ponto certo. Tem que ter uma correspondência. De conflito. De questionamento. E de conclusão. De solução. Tem que ter. Isso em todos os âmbitos culturais. Isso que a gente vê. Na abstração matemática. É universalizado. Para todas as relações humanas. Para todos os conflitos. Desde a fome. Da alimentação. Da carência. Das necessidades biológicas. As necessidades intelectuais. As necessidades de trato. De relação. Com os semelhantes. Ou com o meio ambiente. Tudo tem uma problematização. Que ela é vazia. No sentido cósmico. Mas. Densa. E existente. E fundamental. E moral. No sentido antropocêntrico. E ela se dá. Com uma resposta. Qualitativa. Também moral. De gradação. E densidade. Sobre a qual. A gente. Ambiciona. E busca. Uma vida melhor. Uma existência. No mundo. Mais. Plena. Mais. Intensa. Mais. Privilegiada. Mais. Humana. E essa. É a moral da história. História. Mas. Tanto a solução. Natural. Quanto a solução. Humana. No fim das contas. Tonalidades da existência. Tonalidades da existência. E as tonalidades da existência. Só existem. Se existirem todas. E aquele esquema. É. Um mais um. Só é dois. É igual a dois. Se um mais um. For igual a três. Se um mais um. For igual a quatro. Se um mais um. For igual a cinco. Só que você escolheu. Um segmento de realidade. Para fazer uma linguagem. A linguagem de comunicação. E a linguagem de entendimento. A linguagem que a gente chama de conhecimento. E o conhecimento. É baseado em definir. Uma correspondência. E uma racionalidade. Essa racionalidade. É uma problematização. Que funciona. Em direção. A uma solução. É uma. É um questionamento. Que tem uma resposta. É uma pergunta. Que tem uma resposta. Essa resposta. Ela pode vir a ser questionada. Novamente. Por esquecimento de filosofia. Mas. Ela também pode ser. Uma. Uma. Um conflito. Uma ebulição. Uma. Uma motivação. Para você conseguir. E continuar lutando. Para agradar. A sua qualidade de vida. Que. No fundo. E. Em última instância. Não é mais qualitativa. Não é mais significativa. Que qualquer outra qualidade. Mas. Que te dá. Uma correspondência existencial. E aí. Eu sei. Que. Que existe. Brutalidade. Na sociedade. Extrema. Eu. Estou dizendo isso aqui. De uma maneira bem. Falei. Bem. Teórica. Bem. Abrangente. Bem. É. Brainstorm. Sabe. Fazendo uma tempestade de ideias. Não estou querendo aqui dizer. Que eu não reconheço. As relações humanas. Como relações conflituosas. E. Destrutivas. E. Injustas. E brutais. Eu. Eu sei disso. A história. Temporal humana. Eu não estou dizendo. Não estou esvaziando. Tudo isso. Não é essa a ideia. A ideia é. Vamos buscar perguntas e soluções. Vamos. Vamos buscar perguntas e soluções. Vamos qualificá-las. Moralizá-las. E torná-las mais adequadas. Vamos. Não tem problema nenhum. A única. A moral da história aqui é. Todo questionamento. Nasce com uma conclusão. E toda conclusão. Nasce com um questionamento. E uma coisa não é diferente da outra. É uma. É realmente uma. Um modo de pensar a realidade. Eu estou abstraindo o conteúdo. Porque se eu colocar o conteúdo que é a vida prática. Aí a problematização é prática. A problematização é social. A problematização é. É a vida sendo vivida. E aí tem os paradigmas. Os panoramas. E a. As complexidades da vida. Humana. Social. Mas. É. Só para vocês entenderem. O quanto uma pedra. Como uma pedra vive. Uma pedra não é consciente. Não é humana. E está. A mercê do ambiente. Para vocês entenderem isso. Essa é a pegada. Não estou querendo dizer. Embora eu esteja fazendo um paralelo cósmico. Que os humanos são equivalentes a pedras. Sim. Paralelo cósmico. Mas. Vamos interagir com uma sociedade. Então. A pegada é. Temos problemas. Temos perguntas. Temos respostas. Temos respostas melhores. Respostas piores. De acordo com a nossa fé. A nossa crença. E a nossa moral. E. Lutamos uns com os outros. Quando a gente vai parar de lutar? Não sei. Quando a gente vai alcançar uma resposta que seja. Estável. E dure. Perdure. Por mais tempo. Seja retroalimentar. E. Satisfaça a coletividade como um todo. Não sei. Mas. Isso aqui é só para vocês entenderem. Como eu começo a viajar na Monese. E é divertido para mim. Para vocês. Pode não ser. Pode irritar. Não sei. É. Eu vou acabar por aqui o vídeo. Já deu meia hora já. É. Fico inconclusivo. Fico aporético. Fico aberto. Mas acho que é um bom. Um bom arremessar de ideias. Por sim. Porque sim. Um bom arremessar de palavras. Porque sim. Falou pessoal. Até mais. Até breve. Bom. Tenha um bom dia. Falou.